Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael, eu gosto muito de vocês, sabia? A gente vai jogar a Gurene no modo normal, tá? Que ele vai ficar andando um pouco médio, parece que ele anda um pouco médio, né? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o sininho pra não perder as minhas notificações Pra me assistir, precisa dar notificações pra aparecer, e se eu fazer um vídeo Se eu fazer um vídeo, aí vocês podem me assistir, se quiserem Se vocês não quiserem, tudo bem, então, play Gente, porque esse daqui que eu tô gravando, dá pra conseguir gravar desligado Ok, normal, continua A Gurene é louca, quer dizer, Gurene, it's crazy Oh my gosh, nossa, meu filho Parece que ele tá andando um pouco rápido, né? Mas é só no médio ou no hard que ele corre um pouco mais rápido Médio e hard, ele corre pouco rápido Mas no extreme, ele pode correr mais do que você Você não consegue zerar o jogo Ai, que medo, gente, desse jogo Oh! A Gurene Ai, meu filho do céu Eu vou morrer, eu vou morrer Hum, vamos ver onde que ele vai Hum, vamos ver onde que ele vai Hum, hum Ué You You, man Ah, Gurene Oh, senhor Amado Meu sonho amado Sai, meu Deus Ai, socorro Eu não consegui Porque não deu pra abrir esse negócio Eu não consegui abrir Mano, agora eu morri desse Da Gurene Eu quero morrer muito mais Ah, de novo Segundo dia Dia 2 Ai, se Se acalma, Rafael Você sempre é raiva Você é sempre com raiva, hein? Opa Fez barulhinho Cadê a Gurene? Vamos ver Onde que ele tá Qual o lado Ou cima Porque ele pode aparecer a qualquer lado Gurene Ué Eu já derrubei Eu já derrubei a coisa Que nem Ué Ih, é a Gurene Tá louca Aqui, ó Corre Meu Deus Vai bugar Campo, meu Ai Ah, não Não dá pra Ai, tá perto Gente Ele tá um pouco perto Do filho Ai, meu Deus Calma Está em armadilha Ih Isso, Rafael Parabéns Morreu dois dias Parabéns Ah, terceiro dia Hum Como Ah, Rafael Você não é burro Você consegue Porque Acho que não deu Hum Então 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 eu quero saber Derruba Ixi Tem uma armadilha Nossa Mano É minha Atenção Dessa coisa Corre Meu senhor Armado Quase morri Ah Ele vai cair Ah Tem Ah, ele abriu A porta Lá da Corre Tudo bem Assustado Assustado, hein You're crazy Hum A gurena pode estar A qualquer lugar O que é? Isso é a gurena? É É a minha Minha gestão Não é Ah, não Não é Epa Tô ouvindo Ah, eu sou um pouco medo É, curene Olha a minha Corre Corre Dessa velha Eu fui Ovelho Ovelha Ai, velha Desculpe Corre Epa Pode ficar ali sim Toma Toma É isso que eu gosto Ih Aham É um pouquinho difícil Nossa Olha a mesinha aqui Eu derrubo Parabéns Eu não vi Eu não Eu não vi A velha A velha Estava Na minha frente Agora Eu morri Da velha É o que eu não consegui Mano Eu sou burro Mano Tá um pouco Um pouquinho difícil Ó Eu vou fazer Toda 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 Cadê a Green Cuidado Toda Corre Pronto Opa Meu filho Quase Me Ah É assim Que eu gosto Ele tá vindo Meu senhor Amado Como vou Meu senhor Amado É cruz 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 Ó Aqui É cruz Corre Uhum Aqui Eu tô aqui Ó Vocês nem Vem Aqui ó Ele quer ver Conseguimos Meu senhor Livro Book Look Esconde Tudo Tudo A ver Ó A green Ai Não Não Vou Hum Ah Velho Por favor Deus Eu não Quero Morrer Cadê a Próximo Ele já se foi Né Nossa Meu filho Corre Tomou As passinhas E Ele tá vindo Meu filho Corre 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 Ai Eu quebrei O pé Agora Nossa Deu Uma ótica Meu filho Eu quero Me assustar Meu coração Tá Saindo Meu Corpo Meu Assim Não Aqui ó Essa velha Abre Se esconde Por favor Oh My Gosh I'm Scary Eu não Eu não sou Obrigado Ao brincar Você Sempre Mata É Você Sempre Me mata Nossa Com esse Negócio Na mão Tô quase Fazendo Uma besteira Toma Trouxa Se esconde Aqui ó A Granny Ela tá vindo A velha Gente Érica Olha Érica Ok Érica Você melhor Amigo Né Tudo bem Hoje Outro Granny Que eu joguei No modo Faz Apareceu Alguns Comentários Eu fiquei Tão Chocado Feliz Mas Tudo bem Mas Se não Apareceu Tudo bem Ai Ainda Ainda bem Que ele foi Hum Esse Que é Ele Tá Correndo Atrás De Um Homem Macacu Tá Correndo Atrás De Parabéns Derruba A sua Mesa Que Gostou Um Milhão De Reais 160 Meu filho Dessa mesa Assombrada Agora Corre Meu filho É pra você Green É pra você Green Ele tá muito perto Tá muito perto Agora Quebrei O pé Da direita Meu filho Ele tá Com Vixe Amardilha Vamos no outro Mais uma Amardilha Meu Deus Tem duas Amardilhas Cara Se fosse Um milhão Que eu não Conseguia Zerar Olha a mesinha Redão Do nada Do nada Hum Ele tá fazendo Uma coisa Bu Só vai Meu filho Eu tô aqui Só me seguir Ó Aqui ó Meu filho Não sei Ah Parabéns Agora Ele vai fazer Uma coisa Burra De novo Ó Ele não Agora Ele não Vai Ó Ele não Ele não Que sai Lá Lá Pra Fora Nossa Guerno Você faz Coisa Burra Né Meu senhor Amado Você sempre Faz as Coisas Mais Burristas Lá 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 Corre Corre Ele tá Perto Ele tá Perto É Foi Você vai Morrer Ixi Agora Se Escontra Meu filho Corre Eu tô quase Perdendo É Britânica É Britânica Meu filho Vai Leva Corre Hum Agora Quebrei A canela Da Da Esquerda Corre Não tem Medo Ixi Corre Meu filho Agora Eu tô Com medo Eu não sei Não vai Derrubar Né Ai Meu filho Vai Ah Escapei Hum Nossa Gente Tava Tô Encostado É a voz Dela Parabéns Qual é Tudo bem Saudade De você Hum Eu quero brincar Não tem Tempo De brincar Mano É sangue De vontade É pulmão Assado Nossa Que nojo É o pulmão Assado Que pegou Os Mano Ele foi Na minha Ele foi Na minha Frente Ai Celeste Dei Não Is That Game Na verdade Ele é todo Normal Né Modo Normal Que é Pouco Difícil Desculpe Meu Senhor Amado Que medo Eu tô Tremendo É Agora Vamos Se vira Ah Meu filho Nem vem Nem vem Pra ficar Derrubando As coisas É louco Ah Ela tá Muito Perto Não 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 Mano Agora Eu morri Mas Parabéns Mas Parabéns Ai Que nojo Um carro Velho Uma fusca Velha Todo Assunto Ah Não 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 Socorro Não Game Over Gente Quem gostou Do nosso Vídeo Deixe o seu Like Se inscreve No canal Deixe o sininho Pra não perder As notificações Pra aparecer No seu celular Pra assistir O meu Vídeo Se quiser Pode me Assistir Se quiser Pode assistir Os vídeos Os vídeos Novos E até Os vídeos Antigos Quando Eu comecei Quando a minha mãe Criou Meu canal Então Bye Bye